Oração sincera e verdadeira Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Transformar nossas necessidades numa oração sincera e verdadeira. É preciso rezar os problemas, rezar as dificuldades. Não podemos, não devemos querer resolver tudo do nosso jeito e da nossa maneira. É preciso rezar as dificuldades, rezar as lutas, rezar a vida, como nos diz Padre Léo. Por isso, transforme sua vida numa oração. Tem dificuldade no trabalho, dificuldade em casa, consigo mesmo. Vá rezando isso, vá partilhando isso, conversando com Jesus. E transforme também numa oração familiar. Esposa e esposa rezem juntos. Tirem esse tempo para rezar a dificuldade, rezar as lutas que estão vivendo. E com certeza irão ver os frutos acontecendo dentro de suas casas, aonde vocês estiverem. A oração transforma. A oração tem poder de restaurar nossas famílias. A oração transforma. Obrigado.